E aí galera, aqui tá falando, o Romulo trazendo um vídeo de Minecraft, gente, e hoje eu vou, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês que se inscrevam aí no canal, né, eu tô aqui no canal, compartilhem, deixem seu like, escondam aí o like, e compartilhem com seus amigos, e apertem o sininho também, pra vocês receberem novas notificações do canal, gente. E é isso, e vamos lá pro vídeo, gente, vamos lá pro vídeo. 5 coisas que um noob faria no Minecraft. 1. Pensaria que um Creeper fosse amigável. Oh, olha, que bicho é esse? Oi! Meu amigo, meu amigo. 2. Tentarei a matar um zumbi. Agora, com essa espada e com essa armadura de couro, eu não vou perder pra esses mobs. É isso aí, vem zumbi, vem, 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 ai, 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 ai. Gente, me desculpem por essa número 2, é porque eu não sei porque eu não tô morrendo, o meu Minecraft bugou, e é por isso que eu não morri, entendeu? É por isso que eu não morri, então, desculpa. 3. Tentaria minerar um diamante com uma picareta de madeira. Eu queria achar um diamante. Meu Deus, um diamante. Eu vou quebrar com a minha super picareta de madeira. deixa eu quebrar. Quebrei. Ué, cadê? Ué, o que aconteceu? Eu perdi o diamante? Ué. Ah, que plano, amante. Quatro. Construiria uma casa de terra. Ai, ai, eu tô sem casa. Eu tava tentando fazer uma casa pra mim. Bom, vou fazer aqui uma casa. Vou fazer aqui uma casa. Uma casinha. Me disseram que uma casa de terra é muito legal ter ela. Por isso eu vou fazer uma casa de terra. Me disseram que ela é eficiente e protege você dos moldes. Por isso eu vou fazer uma casa aqui de terra. Tenho certeza que vai ficar muito legal essa casa. Vamos aqui. Fazer aqui. Esse aqui. Esse aqui. Terminei certinho. 64 terra ali. Certinho pra construir uma casa toda. Então aqui tem 64 blocos. Bom, minha casa ficou muito da hora. Eu gostei. Cinco. Pulasse na lava pensando que era suco de laranja. Puxa. Esse jogo é bem legal. Ué, o que que é isso? Me disseram que tinha uma água e lava nesse jogo. Mas não me disseram que tinha suco de laranja. Oh, suco de laranja. Deve ser gostoso. Vou pular. Vamos nessa. E o vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E como eu falei no começo do vídeo. Se inscrevam no canal. Apertem o sininho pra receber novas notificações. Notificações de novos vídeos aqui do canal. Se inscrevam, compartilhem com seus amigos. E o mais importante. Deixem o seu like. Seu like ajuda muito no canal. E valeu e fui.